Migrações de Carolina Quintero Valverde. Longe as grandes migrações animais, os salmões que regressam à sua casa de água doce, as tartarugas marinhas que desolvam na praia onde nasceram. Aqui nos falta magnetismo, certa noção de espaço e tempo que nos indique onde ir. Uma bússola dentro das borboletas as faz percorrer milhares de quilômetros sem que se percam. Os ursos farejam vida a quilômetros de distância e os elefantes sempre recordam seus mortos. Nós temos a memória frágil e uma marca nos cromossomos que nos leva a fugir por mar e terra. Assim, migramos de um esquecimento a outro guiados pelo instinto. Música Música